Você imagina o Alexandre receber uma ligação do Alesinho do celular do Edu Guedes? Deixa eu te explicar isso. Eles levaram o menino, dois dias depois de tentar prender o Alexandre, levaram o menino pra Paraty. Chegou lá em Paraty, porque o Alesinho fala com o pai de manhã e à tarde todo dia. Se não fala, ele não fica bem. Ele fica mal sem falar com o pai. Aí o menino queria falar com o pai, não sei o que, usar o telefone do Edu Guedes. De repente, o Alexandre recebe aqui mensagem do Edu Guedes, depois de tudo. Aí o Edu Guedes ligando, pra falar com o Alesinho tem que falar pelo celular do Edu Guedes. Olha o que o Edu Guedes e a Ana Hickman fizeram. Isso aí é sórdido, é torpeza. Aí o que aconteceu? A tese da apresentadora, quando fez isso, eu e a doutora Diva falamos pro Alexandre, não atende. Porque pode ser mais um golpe. Por exemplo, o Alexandre falando com o Edu Guedes no telefone. Podia dizer que o Alexandre tava coagindo o Edu Guedes? Certo? Tá. Aí o que acontece? Eu entrei com o pedido de prisão de Edu Guedes, por estar usando o menino, e coagindo, imediatamente o celular do Alesinho funcionou. Porque a tese era que lá em Paraty, só o telefone do Edu Guedes tinha sinal de ninguém mais no Brasil. E por isso o Alesinho tinha que falar com o Alexandre pelo telefone do Edu Guedes. Quando eu pedi a prisão do Edu Guedes, o celular do Alesinho funcionou. Você viu que petição faz o sinal voltar também do celular. Então tudo isso tem requinte de torpeza. Pra encerrar, o que nós temos de novidade é que hoje, milhões de pessoas apoiam o Alexandre publicamente. Se você olhar no site do Leo Dias, se você olhar na reportagem do Twitter, qualquer lugar que for, já estão todos apoiando o Alexandre e verificando essa farsa. Então eu considero que nós somos vitoriosos diante do cenário que nós vivíamos. Eu fui ameaçado por defender o Alexandre. Como que você defende um agressor? E hoje nós estamos comprovando, com provas documentais, testemunhais, que quem foi agredido foi o Alexandre. Então o que nós temos de novo é que nós já vencemos. É questão de tempo pra isso tudo se resolver. E eu espero que a sociedade brasileira, que a mídia e a própria Ana Hickman e Edu Guedes façam a devida reparação com o meu cliente Alexandre, que durante quase, por mais de quatro meses, tem sido destruído por toda a sociedade. E ainda não acabou, né? Tem esse detalhe. Não acabou. Um dos julgamentos vai ser em setembro. Setembro. E aí depois ainda tem mais coisa pra acontecer. Eu volto a falar. Eu gostaria muito que o mais rápido possível o Alexandre pudesse vir aqui também no espaço. Espero que você tenha gostado do ambiente, do bate-papo. Sim, claro. O público está te elogiando grandemente. Eu tenho acompanhado o trabalho do canal, o seu trabalho. Um brilhante trabalho. Está dando voz pra quem não tem voz. E funciona assim. Não adianta eu e você culpar a justiça. Nós temos que fazer a nossa parte. E como você pode? Por meio de um canal de comunicação, por meio do seu trabalho. Você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha parte. Se todos fizerem um pouco, isso vai acabar. Agora, se Ana Hickman faz tudo isso e fica todo mundo em silêncio, a sociedade não cresce. E nós observamos que são milhares de homens no Brasil que passaram por situação idêntica. Parabéns pelo seu trabalho, por dar voz pra quem precisa de voz. O pessoal está aqui. Sou mulher e estou com o Alexandre. O público do canal está gostando bastante da conversa. Queria ter que... Tinha que rolar mais. Mas como eu falei, a gente já conversou bastante aqui. E qualquer novidade também. A atualização, a gente volta. Nós vamos rir um pouco disso. Porque isso foi uma... Ah, com certeza. Isso foi uma tragédia. Mas de tudo isso já surgiu uma receita nova, que é a lasanha, o molho talarico. Muito usada. Não sei se você quer experimentar desse molho, mas tem muita gente interessada. Tinha que trazer mais coisas sobre essa questão toda aí, mano. De cinco anos. Cinco anos. Não, tem um vídeo aí que fala que é 20, mas é exagero, né? O que fica o recado? Não é preconceito. Homem e mulher trabalhando todo dia junto, viajando junto, não dá um bom resultado. Tá dado o recado, né? É, não tá. Então, assim, nós vivemos com experiências, né? Quer dizer, você quer ser bonzinho às vezes e vice-versa, né? O homem, ah, eu tô com a amiga de trabalho e tomando um shopping. Aham, tá bom. Sei. É bem legal isso, né? É, começa por aí, né? Então, assim, o Edu Guedes e Ana Rickman já viajaram antes junto, já fizeram coisas antes junto e hoje a gente tem prova disso tudo. E, realmente, só isso justifica, né? O que tá acontecendo. Ela tem um perfil vingador, ela tá tentando vingar o pai no Alexandre, né? Tá tentando vingar, ela, segundo ela, o pai machucou a mão dela, agrediu ela, agrediu a mãe. Então, ela tá tendo esse espírito vingativo nele e pra justificar o adultério. Então, assim, só que no Brasil, se todo mundo for fazer igual a Ana Rickman, quando tiver problema financeiro, quando tiver adultério, a justiça vai trabalhar muito.